E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente já noticiou aqui no G1 que o Pix vai ter uma opção de parcelamento. Como que isso vai funcionar? O consumidor vai poder pagar em várias vezes o valor total da compra dele. E o comerciante recebe a quantia integral na mesma hora. Pode ser uma facilidade, claro, mas também tem um perigo para perder o controle das finanças. Para você não cair numa cilada, a gente te dá algumas dicas. Por exemplo, estabelecer um valor máximo de Pix, que você pode fazer diariamente. Ou então, mandar para você mesmo no Zap todos os comprovantes. Porque aí você vai somando todo dia, descobrindo quanto você gastou no mês. No app do G1, a gente tem, inclusive, uma entrevista super legal hoje com a administradora Nath Finanças. Está aqui, ó. Tem o texto, no fim da matéria tem o podcast, vocês podem ouvir. Está bem legal, vale a pena só baixar o nosso app. Agora, olha só essa história. Vocês devem se lembrar daquela série I Carly, que passava na Nickelodeon? Então, uma atriz do elenco, a Jeanette McCurdy, que fazia a personagem Sam, publicou agora uma autobiografia. E o título é Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Tenha Morrido. Claro que isso chamou atenção e ela teve de explicar por que deu esse nome para o livro. Falou que tinha seis anos quando a mãe dela a colocou no mundo artístico. E que isso gerou muita ansiedade, vergonha, autoaversão, distúrbios alimentares, vícios e relacionamentos tóxicos. A mãe dela morreu em 2013 e, três anos depois, a Jeanette deixou a carreira de atriz de lado. Apesar de todo esse tema tão pesado, ela disse que o livro não é só triste, é também engraçado. Até mais.